Bom, e para além do equilíbrio sem Portugal, cabe-nos a nós também recomendar um filme que está disponível no Zone Video Club e esta semana eu recomendo Kick-Ass. É um filme de um homem vulgar que veste um fato de super-herói e não tem poderes absolutamente nenhum e farta-se de levar porrada. Mas é um filme divertidíssimo. Kick-Ass no Zone Video Club, não percam. Vamos lá ao guarda.